É parceira de ações como essa, a gente sempre tinha o nosso saudoso Ricardo Boechat ali de frente fazendo essa programação hoje, como está acontecendo em alguns lugares, inclusive no Rio de Janeiro, uma ação da Rádio Band News FM, lá com o Emo Rio, tá? E assim vai acontecendo também em outros lugares do país. E lembrando que tem como fazer essa doação mesmo em tempos de pandemia. Como? Chama agora então para conversar com a gente a doutora Carlei Requete Godinho, que é diretora do Hemocentro da Casa de São Paulo e vai ajudar todo mundo aí nesse dia tão importante, com um acidente tão grave que a gente acabou de ver aqui no interior de São Paulo, a relembrar, a reforçar a importância da doação de sangue. Doutora, bom dia! Começo perguntando para você qual que é a nossa situação hoje no Hemocentro em São Paulo, hein? Bom dia, bom dia a todos. Nossa situação no Hemocentro da Santa Casa de São Paulo não é diferente da situação de qualquer Hemocentro no Brasil hoje. Estamos com estoques baixíssimos, praticamente zerados. Tudo que nós recebemos de doação no dia, praticamente no dia seguinte, nós estamos utilizando. A baixa de doação de sangue neste momento está muito crítica no Brasil inteiro. Além de já ser uma prática, né, doutora, pouco comum aqui no Brasil, a gente sabe disso, e tem que lembrar, né, que uma pessoa doando consegue salvar aí mais de uma vida, né? Até quatro vidas podem ser salvas. Hoje a gente acabou de abrir o jornal, inclusive essa hora, na verdade, do Meia Band News, com um acidente gravíssimo que a gente teve no interior de São Paulo. Vamos relembrar, então, para fazer esse alerta para todo mundo, da importância da doação de sangue, quando eu vou lá e dou, quantas vidas eu posso salvar. E, às vezes, isso pode se reverter para mim também, para a minha família, mas a gente tem que estar o tempo inteiro pensando nos outros, né, doutora? Exato. Eu costumo falar que o doador de hoje, infelizmente, pode ser o paciente de amanhã. E nós precisamos de pensar desta forma, ajudar ao próximo sempre, um dia é um amigo, um familiar, outro dia é uma pessoa desconhecida que sofreu um acidente, como nós vimos aqui no noticiário, e a importância da doação de sangue é que o sangue não tem substituto, não existe. Não existe outra maneira de transfundir um paciente se não houver a doação prévia. Cada doação, ela é coletada 450 ml de sangue e este sangue, ele vai ser separado em diferentes componentes sanguíneos. Importante que cada paciente pode ter uma necessidade diferente. Então, aquele paciente que está sangrando muito porque teve um acidente, ou o paciente que está com anemia, ele precisa do que nós chamamos de concentrado de massa, que é o vermelhinho do sangue. O paciente que tem um problema de coagulação do sangue, ele vai precisar de tomar a plaqueta ou plasma, ou ainda um outro componente que é o crioprecipitado. Os pacientes que fazem tratamento de quimioterapia, principalmente os pacientes hematológicos, precisam muito da doação de plaqueta. Então, cada doação de sangue ajuda até quatro pessoas, dependendo do hemocomponente que o paciente precisa. Lembrando que para nenhum deles existe o substituto. Sem doação de sangue, não há transfusão de sangue. E lembrando sempre que sangue realmente é vida. Tipos, né, doutora, que a gente sempre está precisando. Agora, esse ano, também temos aí o agravamento com a pandemia, né? As pessoas estão com muito medo de ir até os hospitais. Às vezes, estão deixando os seus próprios exames para fazer, de rotina, né, por conta da pandemia. E aí, a doação de sangue também vai sendo postergada. Fala algo de como está sendo essa doação em tempos de pandemia, para tranquilizar quem está nos assistindo agora. Ou então, também, que cuidados essa pessoa deve ter para continuar doando, mesmo nesse momento, doutora? Existem duas situações. Alguns bancos de sangue, eles são localizados dentro dos hospitais. Então, nesse caso, todos os bancos de sangue, eles têm tomado uma série de cuidados de separação de fluxo entre o doador de sangue e os pacientes propriamente ditos, e de forma que não haja um cruzamento do doador com o paciente. E existem aqueles bancos de sangue que têm uma unidade fora. Por exemplo, no Hemocentro da Santa Casa de São Paulo, a doação, ela não fica dentro do hospital propriamente dita. Então, aí, é mais tranquilo ainda, digamos assim. Além disso, internamente, tanto numa situação interna no hospital, quanto externa, há um cuidado no sentido de verificação de temperatura desse doador ao entrar no Hemocentro. O uso de máscara, obviamente, é obrigatório. O controle do número de doadores que estão dentro do Hemocentro naquele momento também é realizado para que o distanciamento social seja mantido. E nós estamos sugerindo o agendamento da doação previamente. Porque, desta forma, com o agendamento, não haveria essa espera, não haveria aglomeração. Então, esses cuidados, tanto do doador ao se dirigir usando máscara, higienização das mãos, mantendo o distanciamento social, como os Hemocentro disponibilizando horário de doação, agregando também essas questões sanitárias no momento que são exigidas, são situações que diminuem a possibilidade de contaminação e que dão, então, segurança para os doadores a efetuarem e ajudarem ao próximo. Boa, doutora. Agora, vamos daquele servição? Quem que pode fazer a doação? De quanto em quanto tempo essa doação pode ser feita? Qualquer pessoa saudável pode doar sangue, dos 16 aos 69 anos. Lembrando que o menor de idade deve levar, além do documento original com foto de todos, uma autorização dos pais. As mulheres podem doar sangue até três vezes ao ano, com intervalo mínimo entre as doações de 90 dias, os homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano, com intervalo mínimo de doações de 60 dias. Importante ir alimentado, evitando alimentos gordurosos. Além disso, dormir pelo menos seis horas nas últimas 24 horas. Não esquecer do documento com foto, como eu falei. E nesse momento de pandemia, algo que também é importante é As pessoas que tiveram covid, elas podem doar sangue após 30 dias da melhora dos sintomas. E aquelas pessoas que tiveram contato com pacientes com covid ou ainda casos suspeitos, devem permanecer 14 dias para realizar a sua doação de sangue. De forma geral, além disso, levar um amigo, levar um parente que tenha disponibilidade para nos ajudar a aumentar os nossos estoques e continuarmos atendendo toda a população. Boa, doutora. Feito o recado, acho sempre importante a gente lembrar, infelizmente, bem hoje, no dia mundial do doador de sangue, que a gente já tem que fazer esse alerta. A gente tem menos de 2% da população brasileira que é doadora de sangue, lembrando que é algo voluntário, que praticamente todo mundo pode fazer. Se você tem alguma dúvida, também pode entrar sempre no site, vários sites que a gente tem, ProSang, do governo federal, para você ver onde você pode fazer a sua doação e quem pode fazer a sua doação. Ela é muito importante hoje, infelizmente, a gente está com um exemplo, né? De pessoas que podem precisar e muito aí desses estoques que estão em níveis críticos. Obrigada, doutora. Até a próxima. E tomara que aumentem esses estoques, até porque vem aí fim de ano, mesmo sendo em pandemia, a gente sabe que é o momento ainda mais crítico, né? Com certeza. Nós que agradecemos, parabenizamos os doadores de sangue. E se você ainda não doou sangue, por favor, procura o Hemocentro. Se você não conseguir hoje, nós funcionamos de segunda a sábado. É só entrar no site do Hemocentro da Santa Casa de São Paulo e ajudar o próximo. Muito obrigada. Obrigada, doutora Dado. Recado aí para todos vocês.